Falando em bondade, olha que legal, gente. Ó, sabe o que tem aqui? O que tem aqui? Que isso, Neto? Pode abrir, Tiago. Aqui, ó. Nossa, Tiagão. Hoje o Tiago tá no final do ano, né, rapaz? Ele tá atropelando tudo. Tiago, ficou emocionado. São dois panetones da Cacau Show. Quem está oferecendo esses dois panetones pra você que tá em casa é o Leandro e a Lia da Defere, gente. Leandro e Lia da Defere. Falou, Neto, vão presentear. Na verdade, são quatro, são dois, serão dois hoje, pra duas pessoas, e semana que vem mais dois. A Lia e o Leandro estão trabalhando hoje, estão lá empenhados, porque final do ano tem que colocar tudo em ordem, né? Então, são muitos clientes, graças a Deus, pela credibilidade e a confiança do Leandro e da Lia. Falou, Neto, nós não iremos participar essa terça-feira, nem a outra, porque nós temos que adiantar muitos trabalhos aqui. Pode ficar sossegado, né? Falou, mas nós temos um presente pros telespectadores do programa Piracicaba agora. Olha só que legal. Eu já vou falar melhor daqui dos panetones. Que delícia, hein, Leandro? Ei, Lia? Cadê a fotinho do Leandro? Cadê a fotinho do Leandro? Mostra aí pra nós. A fotinho do Leandro. Pra vocês terem uma ideia, ele tá lá trabalhando, né? Empenhado. Tá empenhado lá, justamente, adiantando todas as visitas que tiveram dos clientes. Ele tá organizando tudo, porque é assim, né? Tem que organizar, deixar tudo preparado. Pode abrir o computador, Mariana. Abre o computador pra nós, a Maria. Tá aí. Ei, Leandro. O abraço pro Leandro. Olha o que é. Olha o que é de material na mesa, gente. Dá uma olhada. Puxa vida. Olha o que é de material na mesa. Bota o computador lá pra nós. Olha aí, Leandro. Parabéns, hein? Olha só quanta coisa. O computador da Maria, acho que dá pra ver melhor, né? Tá mais de perto a foto. Isso. Olha só que legal, gente. Parabéns, Leandro. Um abraço pro Leandro. Um abraço pra Lia. Tão lá trabalhando. E você, presta atenção. Você que precisa saber de informações importantíssimas pra sua aposentadoria. Como, por exemplo, quando você vai aposentar, qual o valor que você vai aposentar, todo o cálculo, né? Que somente um assessor em INSS, que é o caso da Lia e é o caso do Leandro, pode fazer pra você. Então, conte com a Defere. A Defere, você pode ligar nesse telefone que tá na tela pra você. 3377-0270 ou 3377-0280. Claro, creio eu que as visitas agora é pra janeiro, porque agora essas duas semanas já estão lotadas, né? Você viu o tanto de processo que o Leandro tem ali, né? Então, já tá lotado. Mas é bom você já garantir a sua consulta, já marcando pra janeiro. Liga agora e deixa marcado pra janeiro, pra fevereiro, no 3377-0270, 3377-0280. Defere a assessoria, que é do Leandro e da Lia. Fica na Avenida Independência, 274, sala 33, no Liberty, Vila dos Frades, tá bom? Então, conte com a Defere. Você que tá pra se aposentar, você que não sabe qual é a data que você vai se aposentar, Você que tá com problema com o INSS, eu dei entrada, não consegui, a Defere vai resolver isso pra você. E uma coisa muito importante da Defere, que é muito bem feito. Eles vão falar o dia e o valor que você vai se aposentar. Não tem enrolação. A Defere, não. Pode se aposentar agora, pode se aposentar daqui dois anos, já poderia ter se aposentado. A informação precisa é com a Lia e com o Leandro. Leandro, pode contar com a Lia e com o Leandro, já conosco aqui há mais de oito anos. É, Leandro, Lia, creio eu, há mais de oito anos conosco aqui, sempre ajudando você que está pra se aposentar. Valendo agora, eu vou fazer o seguinte, pra contemplar as pessoas que têm WhatsApp e pra contemplar as pessoas que não têm WhatsApp. Só que eu vou pedir, é pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora, o oferecimento... Pode deixar o Leandro ali lá atrás pra nós? Ó, oferecimento Defere. Quem escrever primeiro pelo WhatsApp o nome do escritório da Lia e do Leandro, tem que ser certinho, hein? Vai ganhar esse paretório da Cacau Show. Mas, e é da Cacau Show, rapaz, que delícia. O primeiro que escrever no WhatsApp, o nome do escritório da Lia e do Leandro, leva esse paretório da Cacau Show. O primeiro ou a primeira que ligar e falar, o escritório é... Tem que falar o nome do escritório da Lia e do Leandro. 2534234, valendo, estamos ao vivo, são 18 horas e 57 minutos, só vale agora, hein? Pelo telefone, 2534, o primeiro que ligar e falar o nome do escritório da Lia e do Leandro, vai levar. E o primeiro que escrever, ou a primeira que escrever no WhatsApp, pode ser áudio também no WhatsApp, não tem problema. O nome do escritório da Lia e do Leandro, um beijo pra Lia, um beijo pro Leandro, Cacau Show. Telefone, bora lá no telefone. Alô? Boa noite, Neto. O homem tá aí. Boa noite. Boa noite, quem fala? Acida do Centro. Dona Acida. Vou fazer a pergunta, valendo um panetone delicioso, da Cacau Show, oferecimento da Lia e do Leandro. Qual o nome do escritório da Lia e do Leandro? Defero e assessoria. Boa, Dona Acida, tá aqui. Ganhou o panetone, minha amiga. Beijo, é só vir buscar aqui, tá bom? Tá, obrigada. A Ana vai conversar com a senhora. Valeu, Dona Acida. Chegou aqui no WhatsApp também. Vamos lá pro WhatsApp. É claro que chegaram milhões ao mesmo tempo. Imagina, hein? Mas a primeirona que mandou foi a Cintia, às 18h57, como você bem ressaltou, Neto. Muito bom. Tá aí, defere. A Cintia também ganhou. Cintia, você ganhou, então. Ganhou o panetone. Tá aqui separado pra você, é só vir retirar, tá bom? Liliano, beijo pra vocês. Terça-feira, eles vão estar empenhados lá, mas a gente vai estar aqui entregando os panetones da Cacau Show. Oferecimento defere assessoria previdenciária. Beijo logo, beijo Lia. Obrigado, viu?